O ministro das comunicações, Fábio Faria, está nos Estados Unidos para trocar informações e experiências sobre a implantação do 5G aqui no Brasil. Até a próxima quinta-feira, a comitiva brasileira tem agenda em Washington e em Nova York com potenciais investidores e representantes do governo americano. Tivemos uma reunião com o Departamento de Defesa americano, Departamento do Estado, e foi muito importante. Foram duas reuniões que nós conseguimos extrair deles muitas informações que serão pertinentes para nós realizarmos o molelão de 5G no Brasil. O Brasil vai colher os frutos do que estamos fazendo agora. A conexão das coisas, das empresas, todos os nossos ramos mais importantes, como o agronegócio, por exemplo, o setor de mineração, de educação, de saúde. Nós teremos a telemedicina funcionando e os Estados Unidos têm uma expertise muito grande.